Chora! Trouxe esse aqui hoje, foi pra você chorar, tá? Pega o jetão, filho. Caraca! Auturinha, filho. Você tá doido, motorista? Salve, salve, quebrada! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada. E hoje, rapaziada, eu vou te falar, eu sou suspeito. Meu sonho, pai. Jetão é sonho, sonho mesmo. E hoje eu vou mostrar um pra vocês que vocês já viram aí na entrada. O carro é sensacional, muito louco. E vamos pra cima. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o like, não deixa de comentar. Que às vezes não é nada pra você, mano. Mas pra mim é muito importante. Então, comenta aí e vamos pra cima. Vamos lá falar desse carro. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Chama! Segura, quebrada! Já falei, eu trouxe esses aqui. Esse aqui hoje eu trouxe pra vocês chorar, viu? Pega o lenço, filho. Que jetão, viu, mano? Você é louco? Tô aqui com o Igor, dono da joia. E aí, bebê? Só de boa? Na manhã. Bem-vindo à Nave de Quebrada, mano. Obrigado por ter vindo aí, viu? E parabéns pelo projeto, né, moleque? Que projeto, hein, mano? Tá ficando, tá ficando. Tá chegando, né? Tá chegando. Olha aí, tá chegando dele. Cé, louco, mano. Mano, primeiramente, vamos falar desse carro. Que carro é esse, pai? Que jetão é esse aí? Então, mano, é um Jetta 2012. É, com Fortline, né? CLZ mesmo. Porém, uns upgradezinhos, né? Ele tem cara de TSI, né, mano? Pesado. Vamos dar uma 360 aqui, vou mostrar ele pra galera. Que aqui vai ser... Esse 360 aqui vai ser um pouco demorado, pai. Por quê? Essa frente não é a frente do Comfortline, né, mano? Não, não. Isso é do GLI, né? Isso aqui é do Jetta GLI, né, mano? Do Jetta GLI. Farol também, trocado. Mano, farolzão do kit premium. Isso aqui, pra quem entende de Volkswagen, de Jetta, sabe que isso aqui é um absurdo, mano. Isso aqui é o... Você pode pegar qualquer carro, botar isso aqui, que ele fica louco, 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 mano. Que farol sensacional. E ainda tem o para-choque, né? Para-choque com esse detalhe black piano aí, você deitou, meu parceiro. Achei muito louco. É o charro, o black piano dele. E ele veio com os frisos vermelhos, né? Porém, eu deixei com o black mesmo. Olha o black. Ele originalmente, ele tem uns detalhes vermelhos, né? Isso, uns frisos vermelhos, Sim, aí eu optei por deixar tudo preto. Mano, ficou top, velho. Ficou diferenciado. Naquele dia que eu te trombei na Ceilândia lá, tu passou por mim lá? Eu acho que você nem me viu, você viu? Eu lembro, lembro. O dia que eu tava pegando fumaça lá, pô. Tava pegando o Paulinho fumaça lá. Ele passou, eu... De longe eu vi o para-choque. Eu falei, mano, olha aquele para-choque ali, fi. Você é doido? É gradizona, como é, né? Do GLI também. Esse aqui é um kitzinho muito top. Se eu tiver um Jetta... Chegar ainda a montar numa nave dessa aí, com certeza ela vai ter essa frente, mano. Que é o... É o ápice, assim, do Jetta pra mim, né, mano? É, o topo. Chegou no para-choque GLI, já tá bom. Tá no topo. Já foi, a frente. Top. Vamos dar um abraço aí pra galera da 0500 aí, mano. Moleque é membro lá da 0500. Abraço pra todo mundo da 0500. E, mano... Cromado, né, o carro. Lata cromada. Tetão. Toppetinho aberto ali. Atrás aqui... É a traseira original do Jetta ou você trocou alguma coisa também? Não, tá original ainda aí. A gente tem que trocar agora também as lanteras traseiras, né? Colocar as de LED também. Colocar as de LED agora também. Top. Top mesmo. Tem um parceiro meu que tem umas lanteras dessas aí, de LED, mano. Que o carro vira outro, né, velho? É outra parada, né? Ele tem dois modelos também. Eu quero aquela que é igual a do Audi. Exatamente. É essa mesmo, moleque. Pra mim, particularmente, é a mais top. À noite, pai, o carro parece um Audi. Tu olha assim, ó. Fala, é um Audi, mano. Tu olha de... Tu vai no teu carro assim, vê o carro na frente e fala, cara, é o Audizão ali na frente. Realmente. Cê é doido, mano. Que... Ele já era bonito, mano, esse carro, tá ligado? Mas agora você... Agora você deitou. No projeto, mano. Agora você mitou no projeto. Que loucura. Vamos falar dessas rodas aí, né, pai? Roda Vossen, né? É CVT o nome dessa roda? Isso, a sua moda CVT. Isso aí é o... Supra Sumo da Vossen aqui. Eu acho que... Na, a Vossen tem muita roda massa, tá ligado? Mas eu acho que essa roda aqui, ela é universal, mano. Ela se... Você coloca ela em qualquer carro, ela fica louca. Qualquer carro é o casamento. Não tem pra onde correr. Cê pega um carro normal, tipo assim, ó... O QQ é um carro prêmio já, né, mano? O Jetta já é um carro mais prêmio da Volks. Mas é pra pegar um Voyage, que é um carro de entrada, um carro popular, e colocar essas rodas, que ele fica com cara de prêmio, né, mano? Que é muito chique, cara. É aro 20 aí, né? 20. E pneusada, você usa o quê? 215,30. As rodas são tala 8,5. Esse aqui é o que ele joga, né, da dianteira. Porque geralmente ela é tala 8,5 na dianteira e 10 na traseira. Aí essa aqui, as quatro é 8,5. É, no caso aqui, vocês estão ligados, ele tá explicando. Foi... Pegou dois jogos de roda, tirou as duas da frente de cada jogo e jogou aqui, né, mano? Aí é um jogo... Dois jogos de roda que virou um jogo de roda só, né? Isso. Isso é louco. E de suspensão, mano? O que você usa de suspensão nele aí? Suspensão é a... 8mm, bolsas cônicas, dois compressores elétricos, cilindros de alumínio, mangueira tudo trama de aço. E é isso. Sem B ao nível. Bora botar as alturas pra galera? Bora. Vai pegar o controle que você tem. Pode pegar lá, mano. Fica à vontade. Enquanto isso, eu fico mostrando aqui a... Moleque, que paisagem. Esse carro é muito louco, viado. Que carro doido, mano. Todo alto. Pode jogar ele todo alto. Todo alto. CRL é todo alto, né? Isso. Olha aí, tá vendo? O carro fica bonito, velho. Todo alto. Essa... Eu falo, mano. Esse é o setup dos campeões, né, moleque? Você pode andar alto, pode andar baixo. O carro fica lindo de qualquer jeito. Mas eu já vi tu rodando já e você é bem tarado pra andar baixo, né, mano? Ainda abaixo, mano. Joga aí pra baixo aí, mano. Pode botar na altura de rodagem. Altura de rodagem. Como as rodas estão aludas, a dianteira é isso ali. Bota um pouquinho mais. Pra trás dá pra dar uma engolidazinha. Dá pra andar aí, ó. Legal, mano. Fila aí. Top. Top mesmo. Auturinha de rodagem mesmo agressiva. Aí, alturinha de exposição. Pode jogar todo no chão agora. Todo baixo. Você é louco, filho. Que loucura, hein, mano? E aí, tem um detalhe nesse carro aí que, né, a galera... Eu vou até abrir, mano. Um reclame aqui, tá ligado? Um reclame aqui nos comentários. Vou deixar bem, ó. Reclame aqui. Que é pra galera dos puristas que fala que ai, não gosto de som e não sei o quê. Então, sonzão, silício, né, mano? Esse carro, né? Quebeu tabu. Quebrou, tá, não. Bicho, quebrou as barreiras do geteiro, mano. Porque a galera, ó, vegeta e já pensa, é. Carro brabo de... De arrancada, de racer, né? Bater racha. O Mike meteu meio forro aí. Ficou massa, hein, mano? Olha aí. Não comenta normal. Comenta no reclame aqui. Beleza? Você que vai, já vai comentar besteira aí. Comenta no reclame aqui. Você tá doido, mano. Ficou muito louco. Eu gosto demais, né, velho? Tem... Há quem não goste, tá ligado? Mas eu gosto demais. Quem é de Brasília, que fica aquela pulgazinha de montar. É. Mas você tá doido, mano. Que projetinho massa. Aí, o que você usa de som nele aí, pai? Aqui são... Começar pelos autofalti. Tem lá atrás ainda, né? Tem uns gravão lá, né? Que são quatro Power Vox de oitocentos. É... Doze Tiger. Seis polegadas, né? 220 RMS. Doze, né? Só pra explicar pra galera. São quatro aqui, duas nas portas de trás, né? Não, tem lá na tampa. Ah, tem. Ah, entendi, entendi. Vou pedir mostrar pra galera. E módulos são uma banda três mil pra voz, né? Uma três mil pro grave. De bateria, são duas mouras de cento e cinco. E é isso. Isso aí, bora abrir aqui atrás, aqui, pra galera ver. Som, meu parceiro. Eu falei, foi som, não, Jetta. Olha aí. Deixa eu colocar os portezinhos aqui. Segurar a tampa aí, né? Pronto. Olha aí, na tampa também. Quatro Tigers, dois Twitter. E os graves aqui, mano. Isso aqui deve dar um... Meu amigo, isso aqui deve dar um barulho. E a caixona do torrego, né? Torrego. Tá dando uma maçã. O carro ficou pronto agora, sábado. É, eu tava esperando, né, mano? Eu lembro, eu falei com ele, ele falou, espera montar o som e tal. Se não é mais montar o som, tá na loja, terminou agora. Tá maciando ainda. Isso é louco, mano? Que sonzeira. Mano, loucura. E aqui no canal, você tá ligado, né? Falou do som, tem que tocar, né, mano? Vamos ligar lá. Vamos lá, vamos dar uma... espetada no som aí. Tchau, 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 tchau. Não precisa de joia-cara pra namorar com ela. Tem que ter um carro de chão. Caraninha gostosa. Belo bundão. Toma na joelhinha. E dance. Roupa no chão. Roupa no chão. Roupa no chão. Só um rapido. Toque na situação. Aí, rapaziada. Já é tão montadão de som tri-goiano, mano. Isso é louco. Parabéns, moleque. Pela ousadia e pelo projeto, né? Que eu sei que não é fácil montar, né, pai? Aos poucos, nós vai conseguir. Degrau, degrau. Vamos chegando. Vai chegando, né, moleque? Isso é doido. Mas ele tá cena, mano. Tá cena. E, mano, queria pedir pra você mandar aquela mensagem pra galera. Pra motivar, rapaziada. Então, o que eu peço aí é que não desista dos seus sonhos, né, rapaziada? Que não é fácil. Nada. Cai do céu. Ah, não sei chuva. Pedir pra Pai do Céu abençoar nossos projetos. E é isso aí, velho. Humildade. Erguei a cabeça e ir pra cima. Que a gente correndo atrás a gente consegue. Entendeu? Não deixe de falar que ninguém... Não deixe de ninguém falar, né, que você não pode. Que você pode. É... Há um tempo atrás ele viu que não tinha sonho. Não tinha sonho. Eu falei. Tá aí, eu vou montar. Montei. Tá aí. É isso aí, mano. Mano, você que tem curiosidade de ver outro setup nesse carro, eu já gravei um vídeo desse carro antes. Só que a gente nem falou que seria uma atualização nem nada, porque o carro é outro, mano. É outra parada. O carro hoje tem som. É outro carro. Não tinha paraxame, tinha roda, tinha som, nada. Nem imaginava que ia montar, mas, como eu falei, fica aquela pulgazinha atrás da orelha. Atrás da orelha. Você começa a montar um grave, monta dois, não tá bom. Mete quatro e... É isso aí. Essa parada, mano. Eu tô pensando em forrar as portas, os amigos ficam perturbando. Fazer toda a porta, né? Fazer a porta toda. Mas ali tá fácil, mano, agora. O jeito que ele tá aí, pra ele ficar full montado, tá fácil demais. Tá, tá. Aos pouquinhos vão comprando de novo e montam. Isso aí, mano. Quando montar, nós vamos gravar outro vídeo. Bicho, que carro doido, mano. Que carro doido. Parabéns. Tamo junto, viu? Obrigado por ter vindo aí, ter dado essa moral, trazer essa joia pra galera. E, véi, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreve, mano, no canal. Você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa a notificação aí e comenta, mano, que ajuda muito. Então, vamos que vamos. Isso aqui, bebê Isador, isso aqui é nave de quebrada. Um abraço.